Nesse vídeo eu vou testar vários mitos daqui do Brookhaven para testar eles e ver se eles são verdadeiros ou falsos Tá, o primeiro mito basicamente diz que a gente consegue botar meio que nitro no carro aqui do Brookhaven, véi Basicamente a velocidade do carro normal é essa velocidade aqui, né, que é a velocidade bem simples e comum aqui no Brookhaven Que não é tão rápido assim, mas se a gente vir aqui e colocar velocidade de 200, beleza, dá pra ser um pouquinho mais rápido e tal É, ele é um pouco mais rápido e tudo mais, mas mano, vocês não estão ligados, basicamente dá pra ser muito mais rápido do que isso aqui Deixa eu só revirar aqui meu carro e beleza E mano, se a gente for olhar direito, basicamente agora temos turbo aqui no Brookhaven Basicamente a gente pode colocar o nível 1 aqui do Brookhaven de turbo que simplesmente fica com esse negocinho aqui na frente e tal Todo podre que basicamente isso aqui que vai dar velocidade pro carro Tá, eu tô aqui na velocidade normal do carro e bora testar aqui, ó Olha, fica até rápido, beleza, ó, até cair, véi Que isso, doido, o carro ficou todo torto, mano E agora eu vou colocar o turbo no estágio 2 Que basicamente o turbo agora meio que fica azul aqui, véi Olha que da hora, mano Agora bora testar a velocidade aqui do carro e tal E mano, se liga só, véi, ele tá na velocidade normal, se vocês forem olhar, ó Não tá na velocidade 200 E véi, o carro literalmente tá bem rápido, vou bater aqui Toma! Cai aqui Tá, agora eu vou colocar aqui o estágio do turbo no nível 3 E mano, agora se vocês forem olhar, esse aqui é o último estágio daqui do turbo, né E ele basicamente fica vermelho e preto desse jeito aqui Fica, parece que ser bem mais forte do que os outros estágios Vou até mudar a cor aqui do carro e tal E mano, vamos testar aqui a velocidade do carro, beleza E mano, se liga só, véi Caraca, tá muito rápido, que isso Tá, vou pegar a velocidade aqui, mano Que eu vou trollar o jogador Eita, que isso Eu vou trollar aqueles jogadores que estão ali na frente, véi Deixa eu pegar aqui a velocidade E toma! Mano, que isso, doido? Eu literalmente virei o carro do jogador da Guild Brookhaven, véi Ele tá todo de cabeça pra baixo E mano, eu sou muito louco O carro literalmente tá muito mais rápido com esse nitro aqui no Brookhaven Então, mito verdadeiro, véi Tá, outro mito que me falaram que existe aqui no Brookhaven Basicamente fica aqui nas casas, beleza? A gente vai ter que pegar uma casa aqui E a gente vai ter que escolher exatamente essa casa aqui no Brookhaven, beleza? Então vamos entrar aqui dentro E vamos subir pelas escadas e tal E basicamente o segredo dessa casa aqui Fica aqui no quarto daqui dessa casa Que literalmente fica bem aqui embaixo, ó Meio que camufladinho Tem um botão escondido e secreto aqui no Brookhaven A gente clica nele até ele ficar brilhosinho desse jeito aqui E beleza Parece que o mito tá sendo meio que verdadeiro, hein? Tá, vamos testar Oxi! Tem uma garota aqui, mano Que isso, doido? E essa garota falou Assista o seu canal no YouTube Que isso? Que isso? Muito fofa ela, véi Tá, sequestrei ela aqui, mano E ela meio que vai fazer os bugs comigo Deixa eu entrar aqui e tal E depois de a gente ter clicado naquele botão daquela casa Agora a gente vai vir aqui pra igreja do Brookhaven Tá, a gente vai vir aqui na igreja e tal Entra aqui na porta E, mano, bem aqui vai ter esse sino aqui gigante e tal A gente só vai dar um clique nele E ele vai ter que dar essa movimentação aqui Pra tá funcionando, beleza? E, mano, ela com esse rostinho aqui Parece até que ela tá desmaiada, mano Parece que ela tá passando mal, véi É sério E, mano, do nada apareceu esse jogador aqui Ela falou que é minha fã também Ai, que fofa Mas, mano, essa roupa dela aqui tá bem esquisita e tal Mas tudo bem Tá, eu peguei aqui meio que um caminhão aqui Pra levar essa galera toda Então entra aí, pessoal E, beleza Tá todo mundo aqui, mano E agora o próximo passo Depois de ter metido aquele na igreja Basicamente é aqui Basicamente nesse negócio gigante branco Que eu não sei o nome, sinceramente Tá, agora a gente tem que vir aqui Descer do caminhão E, basicamente, vai aparecer O novo item secreto Daqui do Brookhaven Bem aqui embaixo, véi Literalmente é esse pedaço aqui de Sei lá o que que é isso Mas, beleza E, mano, literalmente Não tem nada o que fazer com esse item aqui Simplesmente só dá pra levantar ele pra cima Mas, beleza Ele é um item secreto Porque, basicamente, ele não tá aqui No inventário do Brookhaven, véi É sério Ele não tá aqui no meio O próximo mito daqui do Brookhaven Basicamente fica aqui no hospital do Brookhaven Beleza Basicamente tem essa janela quebrada aqui Que, possivelmente, você já entrou aqui dentro E, mano, aqui dentro tem muita coisa bizarra, beleza Aqui dentro e tals Uma das coisas bizarras é que, basicamente, tá tudo enferrujado aqui dentro e tal Tem várias coisas jogadas aqui no chão Uma cadeira e tals E se vocês forem prestar atenção Basicamente tem vários vidros jogados pelo chão, véi É como se tivesse, sei lá Vindo algum tsunami Me quebrou tudo, tá ligado? E, mano, aqui dentro dessa sala Basicamente, se a gente for entrar aqui e prestar atenção Tem, literalmente, um corpo aqui dentro, véi É sério Olha só isso aqui, mano Esse aqui eu não sei direito o que é Mas, possivelmente, isso aqui é um zumbi Que tinha aqui no Brookhaven, sei lá E aqui do lado tem uns vidros aqui quebrados e tal Os bem normal mesmo no Brookhaven Tem outros vidros aqui E mais aqui no chão tem esse papel da Agents Se quiser a gente clicar, ele meio que pega fogo, mano Seria que é só Isso aqui é muito maluco, véi É sério E fora que tem essa arma aqui muito loucona aqui, né Do nada, mas beleza E aqui desse lado, basicamente, tem outro negócio daquele Só que, tipo, meio que tá vazio Possivelmente alguém fugiu daqui, mano Meu Deus Quem será que fugiu desse negócio aqui, véi É sério E, galera, lembra que eu falei pra vocês Que aquele negócio, possivelmente, era um zumbi? E eu vou mostrar pra vocês Por que eu acho que aquilo ali era um zumbi, véi Porque, basicamente, se a gente pegar uma casa aqui no Brookhaven Vou pegar essa casa aqui, toda aleatória Eu vou entrar aqui dentro E, basicamente, se a gente ativar um negócio aqui dentro e tal E ativar aqui o negócio de zumbi, mano Basicamente, a gente meio que vai ativar o modo secreto aqui dentro dessa casa Que, basicamente, possibilita a gente ver vários zumbis aqui dentro Só que eu não tô achando e tal Cadê o zumbi daqui? Ah, tá aqui, véi Mano, esse daqui, literalmente, é um zumbi E ele parece muito com aquele zumbi que a gente viu lá Deitadão naquela cama lá, véi Porque, mano, ele é todo verde e tudo mais E, mano, sério mesmo Ele parece muito aquele zumbi que a gente viu Ele parece muito aquele zumbi que a gente viu Meio que deitado lá naquela cama, véi É sério Eu só vou fazer um teste com esse zumbi aqui Pra ver se a gente consegue meio que matar ele com essa arma aqui, véi Que eu consegui naquele lugar secreto que a gente viu Tá, vou fazer um teste aqui Ó o zumbiezão aqui Toma! E, mano, que isso, doido? A bala, literalmente, atravessa ele E ele não morre, véi É como se ele não estivesse aqui, mano É como se ele não existisse, véi É sério Ó, vou atirar aqui nele de novo E, mano, não acontece nada com ele Ele só some, véi E se a gente vir aqui, aqui tem outra opção secreta Que, basicamente, a gente consegue meio que ativar o modo fantasma aqui dessa casa, véi E se a gente for meio que andar aqui em cima, do nada Vai ter umas aparições muito estranhas dentro dessa casa Que, basicamente, a gente vai ver um fantasma e tudo mais Mas, mano, eu tenho que procurar esse fantasma Possivelmente, normalmente, ele gosta de vir aqui no banheiro e tal Então, mano, bora esperar ele aparecer aqui Tá, eu tô ouvindo uns barulhos muito esquisitos dentro dessa casa Mas, beleza Tá, cadê o fantasma, mano? Eu não tô achando ele, véi Calma, deixa eu ver aqui do lado de fora Cadê ele e tal? Mano, não tô vendo ninguém, véi Ó a lareira aqui, já te vi Ué, mano, cadê esse fantasma, véi? Que eu não acho É sério, eu não tô achando ninguém, mano Ah, achei! Que isso, doido? Olha, ela aparecendo aqui Tá brilhando Meu Deus Mano, vocês viram isso, véi Ah, achei ela Achei ela de novo Tá aqui ela, mano Que isso, doido? Véi, ela literalmente aparece e some do nada, mano Isso é muito bizarro E eu não encontrei ela no banheiro, mano E pelo que eu sei, ela gosta de banheiro e tal Mas tudo bem Mano, e a jogadora começou a dançar aqui, véi Tipo, em cima da cadeira, mano Ela tá toda bugada Que isso? Ela virou um zumbi, véi Mano, que isso, doido? Acho que o zumbi contaminou ela Mas tá tudo bem, né, véi? Tá, o próximo mito diz que basicamente Se a gente vir aqui no hospital Entrar aqui nessa sala Clicar no papel Ele vai pegar fogo e tal Beleza Agora é só ir embora daqui E eu vou pegar aqui o carro de novo E agora a gente tem que vir aqui na livraria, beleza? Tá, cheguei aqui na livraria e tudo mais E, mano, basicamente aqui dentro tem um item secreto E pro mito funcionar a gente tem que pegar ele Basicamente a gente tem que vir aqui E vai ter esse look vermelho, véi E vai fazer esse som estranho pra caramba aqui no Brookhaven Tá, agora que a gente pegou Eita, que isso? Agora que a gente pegou aqui o livro vermelho, véi O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos apartamentos Vai alugar um apartamento, beleza? Tá, acabei de pegar aqui um apartamento e tal E, mano, se liga só O mito literalmente funcionou, véi E basicamente o apartamento tá desse jeito aqui Tá todo ferrado Tá ligado? Ele tá todo sujo e tal Sem falar nesses quadros E os itens que estão jogados aqui pelo chão e tal Mas tudo bem, né? E, mano, até o banheiro tá todo quebrado Olha só, véi Tá tudo aqui pelo chão e tal E se a gente sentar aqui nessa cadeira Basicamente aqui atrás Vai ter meio que uma mensagem secreta Que o Brookhaven deixou, véi Que é essa frase em inglês aqui The book will tell you what to the test Sei que lá Alguma coisa tá escrita aqui Que eu não tenho mínima ideia E, mano, mito confirmado, véi Meu Deus E, mano, esse mito é muito assustador Na moral, véi É sério Mas... E, cara, mito confirmado Porque, mano, funcionou E, véi É sério Esse mito aqui é muito assustador E bizarro, mano Tá, o próximo mito Basicamente diz que a gente consegue colocar Meio que um tsunami No Brookhaven Será que isso é verdade, véi? É sério Eu tô até curioso agora Basicamente Existem duas formas de dar gente Basicamente sim Tem como fazer isso aqui no Brookhaven E tem dois jeitos Tá, a gente vai clicar aqui nesse botão Aqui do lado esquerdo Beleza E clicando nele Basicamente vai ter essa opção aqui De inundar Beleza Eu acho que tá meio escrito errado aqui Mas tá bom Basicamente aqui no Brookhaven Vai começar a ter um clima bizarro, né Assustador E vai começar a chover E tudo mais E mano, logo em seguida Vai começar a alagar o Brookhaven, véi E mano, tá trovejando pra caramba Aqui no Brookhaven É sério Fora que a cidade tá totalmente alagada, mano E olha só aqui dentro da escola Tá tudo alagado, mano Eu acho que não vai ter mais aula, né Pelo visto E cara, tem uma mensagem aqui Que não foi eu que escrevi Eu não sei o que tá escrito Mas beleza Eu tenho uma dúvida Será que o lago do Brookhaven Tá azulzinho daquele jeito, véi? Ou tá alagado também? E cara, pra sua resposta Mano, o lago do Brookhaven Simplesmente Que? Que bug é esse, mano? Ó, aqui em cima Tá tudo alagado, né Mas se eu virar um pouco a tela Um pouco pra baixo A gente não consegue mais ver O alagamento, mano Tipo, isso aqui é muito bugado Aqui no Brookhaven Basicamente a gente descobriu Um bug novo aqui no Brookhaven Que pelo menos eu não sabia Mano, é sério Isso aqui é muito bizarro Porque tem uma parte aqui em cima normal E embaixo tem outra camada de água, mano Isso aqui é muito estranho Aproveitando que a gente já tá aqui Basicamente aqui dentro do barco Também tem um mito Que basicamente Pera, tá tudo alagado aqui dentro Que isso? Basicamente a gente tem que vir aqui no banheiro, né E tal E aqui dentro do banheiro A gente tem que entrar aqui no chuveiro Que vai ter uma passagem secreta, mano E literalmente aqui tem várias armas escondidas e tal Várias barras de ouro Dinheiro E explosivos, véi Que isso, doido? Mano, pra que será que tá tudo isso guardado aqui dentro desse barco, mano? É sério Eu não tenho a mínima ideia E mano, pra vocês terem noção Basicamente aqui dentro desse barco Também tem outro negócio secreto Que possivelmente você não sabia Tá, a gente primeiramente a gente vai precisar de um item aqui do inventário Que seria a cama, né? O saco de dormir Tá, a gente vai meio que vir aqui embaixo do barco E a gente vai colocar a cama bem aqui do lado E a gente vai deitar nela Tá, deixa eu tentar deitar aqui E beleza, deitei E mano, agora que eu deitei aqui dentro A gente tem uma visão melhor aqui dentro do barco Ali atrás, basicamente Tem uma mensagem escrita misteriosa Que quase ninguém viu aqui no Brookhaven Que tá escrito Wolfpack was here Mano, é sério Eu não sei se você sabia disso Mas eu pelo menos fiquei sabendo recentemente, mano E o Wolfpack, pra você que não sabe Basicamente é o fundador daqui do Brookhaven, mano É sério Ele foi o criador daqui do Brookhaven E ele que criou tudo e do nada Dentro desse barco tem uma mensagem secreta Não sei o que ele quis dizer com isso Mas tudo bem Agora, eu vou mostrar pra vocês o outro método De meio que fazer um tsunami aqui no Brookhaven, beleza? Basicamente aqui no Roblox existe um mapa Que meio que mostra como seria o Brookhaven Se tivesse acontecido um tsunami com ele, tá ligado? E por coincidência Basicamente tem a minha camiseta ali Só que roxa, mano Que da hora Deixa eu ver se dá pra pegar ela aqui e tal E pelo menos não tem como Mas beleza Tá, aqui tá falando pra eu pular Então vamos pular aqui E, mano, olha só isso, véi Basicamente eu tô aqui no Brookhaven Mas, mano, o Brookhaven tá meio diferente, né? Basicamente a gente tá debaixo d'água, véi E, cara, aqui na frente do nada Tem uma bola e tal Só vou empurrar ela aqui Beleza E, mano, do nada eu tô em cima da bola aqui Que isso, doido? O cara tá me empurrando, véi Mano, esse cara é muito louco E, basicamente, assim seria o Brookhaven Se ele fosse com tsunami, mano Olha só isso, véi É muito bizarro porque Várias coisas, várias estruturas Estão debaixo d'água E, mano, pelo visto Esse mapa aqui é o mapa antigo do Brookhaven, véi Porque tem aquele auto-shop ali E aquele auto-shop não era pra estar naquele lugar Eu só vou fazer um teste Se tem como pegar esse carro aqui E meio que dirigir ele, beleza? Tá, por enquanto eu só tô andando aqui por cima dele E tal E, mano, pelo visto Não tem como entrar dentro desse carro aqui E tal, se tudo bem Tá, deixa eu tentar entrar nesse carro aqui, véi Beleza, pelo visto não tem como E, mano, se vocês forem prestar atenção Basicamente esse carro aqui Ele tá pegando fogo debaixo d'água, véi Que isso, mano? Como isso é possível acontecer aqui no Brookhaven? É sério Isso aqui não acontece nem na vida real Ainda mais aqui no Brookhaven, né? Tá, aqui tem um ônibus também debaixo d'água Outro carro aqui que tá flutuando Tem mais outro carro e uma bola Nada a ver Que eu não sei por que tá aqui Mas tudo bem E, mano, aqui no lago do Brookhaven Simplesmente... Cadê o barco, mano? Ué, cadê o barco que ficava aqui, véi? Ele literalmente sumiu Ele foi pra outro canto, pelo visto E, mano, aqui embaixo Deixa eu ver Ah, mano, tem aquele mesmo bug, velho Literalmente tem uma camada de água aqui em cima E tem outra camada de água aqui embaixo, mano Que isso, doido? Tá, deixa eu tentar nadar aqui Nas duas camadas Deixa eu descer aqui e tal Ó, ué Mano, aí eu consigo andar de... Mano, que isso? Ué, mano Eu literalmente consigo andar debaixo d'água, cara É sério Tipo, parece que a água de verdade só rola aqui em cima Mas aqui embaixo não tem nada, mano Basicamente Ah, eu encontrei esse barco aqui, mano Vou ver se eu consigo dirigir ele e tal Tá, deixa eu pegar ele aqui E, mano, olha só isso aqui, véi Que bizarro, mano Cara, esse tipo de barco aqui é muito bizarro Porque meio que ele anda com esses negócios de madeira E fica girando, véi Eu nunca vi isso, na moral E, mano, aconteceu algum bug aqui Que eu literalmente fiquei invisível Eu não sei porque eu tô invisível Mas olha só isso, véi Eu basicamente tô invisível aqui, mano No Brookhaven, do nada Ah, tá Eu varei a parede e morri Não entendi porquê, mas beleza E, mano, olha só o que aconteceu com o meu corpo, véi Ele ficou todo podre, mano E, cara, olha só Essa estrutura muito suz, véi É sério Tá parecendo algo que eu conheço e tudo mais E, cara, do nada Eu tava aqui de boa nadando E, véi, do nada Eu encontrei alguns noobs aqui Tem esse noobzinho aqui Muito feio E aqui do lado também tem esse outro noob aqui Bizarro, véi E eles tão nadando Do nada aqui e tal E, cara, dá até pra empurrar eles, véi É sério Mas, pelo visto, não são pessoas de verdade Então tá tudo bem Mas relaxa, galera Eles não são feios Eles são até que bonitinhos, né Olha essa carinha feliz aqui Olha essa carinha bonitinha aqui, mano Ninguém resiste, véi É sério E, galera, vai aparecer dois vídeos aí na tela Então escolha um dos vídeos pra assistir aí Aproveita e deixa o like E se inscreve aqui no canal Que vai ajudar bastante, beleza? Os vídeos tão muito da hora Então assiste lá E é nóis Tchau, tchau, tchau